E aí clã, Sheldon aqui. Hoje a gente está vindo com Little Nightmares 2, aventura e quebra-cabeça é meio macabro, meio sombrio. A gente curtiu muito o primeiro, foi um dos primeiros jogos que a gente jogou pelo canal e a gente pretende fazer a série completa do 2, incluindo segredos, os travamentos, tudo que a gente puder fazer, a gente vai fazer. Está disponível para todos os consoles da geração anterior e os consoles da atual geração. Vamos lá. Fala para usar o controle, capaz. Vamos ao teclado aqui, a teclada. A gente chegou a jogar a demo, então talvez o primeiro vídeo de hoje seja muito parecido com o vídeo da demo. Está corredorzão sinistrão, luz ao fundo, paredes ondulando. Esse jogo é muito bem trabalhado, é a parte de arte, né? Ele é bem sinistro mesmo. Mas eu não acho ele de medo, eu acho ele mais tenso. Beleza. Está aí o menininho da sacola na cabeça, o nosso personagem. Diferente do jogo anterior, que era a menininha de capuz amarelo, capa de chuva, né? E a gente já começa explorando. Pode explorar em toda a profundidade aí. Boa parte da profundidade, até a gente mal vê o personagem. A trilha sonora é esquisitona, como tem que ser. Parece que não tem nada por aqui, não vamos perder tempo, já vamos sair correndo. Tem a grama e uns cascalhos, é bem ambientado, já vem aqui, ó. Primeiro obstáculo superado. Já visto algumas gaiolas. E aqui, uma passagemzinha. Sempre que entra em dutos, a maior parte das vezes acontece isso aí. De mudar o ângulo da câmera. Eu esqueci de olhar quanto tempo a gente vai jogar. Talvez vamos jogar uns 20 minutos, 30 minutos. Vocês têm paciência para ver? Tomara que sim. Tá aí um saco de pessoas descansando, é como se fosse uma rede, né? Uma grande rede de amigos. E aí, eu não estou com dificuldade de subir isso aqui, por quê? Não tem plazão nenhum, era só subir. É, que bom. Não temos carga suficiente para movimentar este objeto. Por enquanto está idêntico à demo. A primeira armadilha, ó. Uh! Já era. Mas o que aconteceria se passássemos ali? Bom, realmente uma morte horrível. Muito bem. Os puzzles são mais ou menos... Arrastar caixa, apertar botões, procurar itens. Igual... Igual tem que ser, né? É assim que tem que ser. A gente já encontra o primeiro obstáculo. Aí atora. Só corre. E deu tudo certo no final. Eu não sei se o nosso computador, ele está rodando o gráfico no máximo. Tomara que sim. Uh! Só na pontinha. A gente vai aprendendo aí... As mecânicas do jogo. São muito semelhantes... Ao jogo anterior. Mas há grandes melhorias aí, gráficas. Muito bem. Tranquilo, né? Superado aí... Este aparente obstáculo intransponível. O negócio ali tenta te iludir a... É, um... Um corvo, ó. Alguns sapatos. Muito bem. Aqui a gente tem... Algo que não tinha na demo, eu acho. Que susto. Muito bem. Faz parte. Vamos pegar o objeto. E vamos tentar desarmar a armadilha usando o objeto. Eita! Joga! Joga! Eu achei que era tipo um fio que ia liberar o tronco na nossa direção. Eita! Vamos! Aê! Muito bem. A gente está com dificuldade de passar o tutorial. Que bom. Aqui nós temos armadilhas de urso. Algumas já foram... Desarmadas. Desarmadas. Aê! Uma coisa que eu gostei deste menininho. Diferente da... Da personagem do outro jogo. Ele é um pouco mais bruto. Ó! Ele é um pouco mais violento. Olha que legal. Desarmamos várias armadilhas de urso. Estamos indo bem. Estamos indo bem. Também não há por querer ir mal. Vocês notaram a ausência de trilha sonora? É... Fica sinistro, né? Só o barulho do ambiente. Agora a gente já vai se aproximando do primeiro ambi... Primeiro ambiente, não. Olha lá. Ó! Primeiro lugar mais sinistrão, né? Quem já viu aí o vídeo da demo sabe o que enfrentaremos. Parece que o ângulo mudou um pouco aqui. Dá para quebrar. Tomara que sim. Ó! Como sempre, uma grande imundice, né? O lugar. Você vai interagir com praticamente quase tudo, né? Dá para... Abrir as gavetas. A geladeira também. O que tem na caixa. O que será que ele come? Tá. Queremos o primeiro achievement. E se eu não me engano... Para esse lado tem um ambiente... Umas botas, umas roupas, chapéus... Para cá é fechado. Muito bem. Vai que dá. É muita caixa para empurrar. Pesadíssimo. A música. Muito sinistra. Olá, ó. Fih, agora não tem mais ninguém, ó. Já zeramos o jogo. Para quem ainda não ouviu nenhum Little Nightmare. Vocês já já vão ver o tipo de monstro que a gente tem que lidar. Tem um menino ali. A gente vai tentar resgatar ele igual o iluminado. Oita, deu um suco no microfone. Estou muito emocionado. Vamos ver aí o que vai acontecer. Vem, guri, vem. Só esses dois barulhos que ele fez com a boca... Ele já falou mais que a personagem do último... Do primeiro jogo da série. O moleque saiu... Meio atordoado aí com... Por que será, né? Uh! Tem uma vela desenhada. Provavelmente ele estava com outras crianças antes de fugir. Tem uma bola de borracha. Parece uns elásticos. Vamos lá atrás dele. Ou dela, não sei. Opa! Parece que o dono da casa chegou, hein. Opa! Olha que beleza! Família jantando. Não, todos bonecos. O mais assustador é disparado. É a mãe, dá uma olhada. Coisa horrorosa. O moleque tem um negócio saindo do olho aqui. Cebola está há muito tempo estragado, viu? Não vai comer isso aqui, não. Chega de zoar. Vai que o bicho aparece aí, né? Depois a gente tem que fazer mais... Dez minuto. Do mesmo. Deixa a família aí, sossegada. Parece a criancinha do Nertale, né? O corte de cabelo. É, agora... Agora a gente vai... Vai jogar em dois. Essa dinâmica de jogar... Você mais um amiguinho... Foi introduzida aí no primeiro jogo nas DLCs. O primeiro jogo tem três DLCs extraordinárias. Por enquanto eu estou gostando do dois. Mesmo já tendo jogado essa parte algumas vezes. Não hoje, no lançamento. Me refiro a demo, mas... Sem enrolação aqui... É só você se aproximar que... O personagem auxilia. Tem uma dona aqui... Não parece viva. Parece ser um daqueles bonecos. Vamos lá. Será que é recheado esses bonecos? Tem até... É só nojeira. Tem as nojeiras desse jogo também. Quanto tempo já estamos jogando? Uns 15 minutos. Caímos igual um saco de batalha. Agora que eu vi a chave presa a um gancho... A gente vai subir aqui nesse negócio. Feito. Ah, de guarda. A gente não precisa ficar carregando. Já é uma baita evolução. Ficar com a mão vaga. É garoto dos objetos. Eu até agora não achei... Nada assim... Parecido... Com algo... Pra destravar, sabe? Vamos lá. E bora. Pra fora da casa. Apesar das nojeiras, os caras lavam as próprias roupas. Será que tem como abrir banheiro? Me ajuda aqui, ó. Duvido se me ajudar. Duvido. Vamos. Ué? Ixi. Vamos fingir que não bugou. Rapaz, a gente bugou o jogo. Iniciar do checkpoint, né? Não tem jeito, não. Aí, ó. Eu não esperava por isso. Vamos ver se buga de novo. Porque eu sou assim, né? Desse jeitinho. Ah, lá. Conseguiu abrir a porta. O que que é isso aqui? Vamos levar isso, que é importante. Nunca se sabe, né? Dependendo do susto. Vamos lá. Tem um barulho horrível ali, na direita. Fija satisfatória. Temos um grande caçador aqui. Quantidade de pele de lobo, talvez. Tá. Nessa situação, o melhor a ser feito é silêncio. É. É isso aí. Tamanho dos bichos. Muito bem. Agora, hein? Ui, que nojeira. Desbuchada tudo lá de fora. Eu achei que a caixa iria nos proteger. Não é muito fácil. Ou pode ser que seja fácil. Primeiro tiro, não precisa esquivar. Talvez aqui seja melhor ir pelo lado mais comprido. Outra caixa. Cara, o barulho... É uma música tocada na serra. Não é possível. Olha só que bonitão que ele é. E parece que ele é um boneco, né? Dá uma olhada o recheio ali do braço. Ah, dá pra segurar a mãozinha, ó. Vem comigo, vem comigo. Tá muito cuidado agora. Tem um corvo ali. É certeza que ele vai dedar, gente. Vem pra cá. Uh, a gente tá no limite. Não pode encostar nele também. Cara, que lanterna esquisita. Tenso demais. Até onde ele vai? Vai passar a luz até aqui. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Bastante paciência aqui. O padrão dele é esse. A gente tá aqui no limite da luz. Eita, porra. Vixe, meteu bola. Nesse momento, a gente acaba de passar aí. O vídeo do demo. Então, a gente vai jogar um pouquinho mais. Pra ser um vídeo diferente. Não é mesmo? De diferente, o que a gente conseguiu foi encontrar um... Um segredo, eu acho. Nós encontramos um segredo. Saímos do outro lado. A partir de agora, não tem a menor ideia do que fazer. Então, vamos só correr. Parece ser um quebra-cabeça. Parece que eu fiz do jeito errado. Não é uma escada. Não é. Não empurra o amiguinho, não. Não empurra o amiguinho, não. E agora? Ah, peraí, 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 peraí. Ah, dá pra chamar. Sério, ó. Vamos lá, hein. Vamos lá. Muito bom. Pra quem tava correndo da gente até agora há pouco. Tá sendo bem legal com a gente, né. Olha lá. Parece que temos uma criança ali numa gaiola. Olha lá. Ah, força bruta, sempre funciona. Parece um bonezinho de chuva. Mas não é... Equipe de chapéu coletados. É. O menino tá descansando ali, gente. Pegou o chapéu pra tomar conta. Ixi, olha o menininho ali, ó. Agora, hein. Oh, onde você vai? Volta aqui, ó. Não, não faz isso, não. Sobe, menino. Sobe, menino. Sobe, menino. É tenso, é tenso demais. Ai, minha nossa. Oh, minha nossa. Olha o buraco. Corre, corre, corre. Ué, da onde ele tirou dois tiros? Vamos nos esconder aqui nessa lamaçal horrível. É assim. Cara, o barulho é bravo demais. Mas o cara matou a floresta inteira, né? Bom, que eu talvez só... Foi meio difícil, mas deu tudo certo. Será que essa torna cai? Olha para o outro lado, cara. Ah, não toca. Olha, dá para subir aqui. Ah, agora vai ficar mais fácil. Mas eu acho que talvez desse para passar sem derrubar, viu? Uh! Foi meio bravo, hein? Mas está a situação meio horrível, né? E aí, vocês estão curtindo? Porque eu estou... É exatamente isso que eu esperava. Olha, dá para passar pelos corvos. Rapaz, quantos cartuchos esse homem tem? Será? Resolvido o problema com o menininho. A gente pretende encerrar por aqui. A gente pretende encerrar por aqui. A gente se estendeu bastante até. Talvez nem tanto. Morremos algumas vezes. É, mas é isso aí. Escapou com o amiguinho. Vamos lá. Escapamos aí desse pequeno pesadelo, hein? Ah! Bom, hein? E a gente vai encerrando o vídeo por aqui. Vocês gostaram? Depois tem mais. Deixa o like se gostou do vídeo. Se inscreva no canal. Dá um vídeo nos nossos vídeos. A gente joga jogos indie, metroidvania e recomendações. É meio que me dá na tela. Igual a este jogo aqui. Que eu achei que era indie, mas é da Bandai. Talvez o primeiro fosse indie, mas esse não é. Compartilhe com os amigos. Se você gostou, isso pode ajudar a gente bastante. Eu acho que já falei do comentário. E é isso aí, pessoal. Até para o próximo vídeo. Viva a amizade.